Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias desta terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR, em parceria com a Copel e a FUNPAR, está implementando um projeto que reduz o gasto de energia da Universidade e promove pesquisa e desenvolvimento. Quem caminha diariamente pelo Centro Politécnico pode ter percebido uma mudança de visual no estacionamento de ciências biológicas da Universidade Federal do Paraná. Uma usina fotovoltaica que converte energia solar em elétrica está sendo instalada em vários locais do campus. A ação faz parte do projeto de eficiência energética, uma parceria entre a Copel, a FUNPAR e a UFPR. A usina fotovoltaica usa o efeito fotovoltaico para converter energia do sol em energia elétrica. E a partir de alguns conversores, nós podemos injetar essa energia na rede. Então, é a conversão da energia do sol em energia elétrica. Esse é o princípio da usina fotovoltaica. Então, o nosso objetivo aqui é estar realmente aproveitando essa energia, injetando na rede do setor de tecnologia e, com isso, reduzindo o consumo advindo da concessionária, reduzindo, por consequência, a conta de energia. Aproximadamente 58 mil lâmpadas convencionais foram trocadas por lâmpadas de LED, reduzindo o gasto energético pela metade. Novos medidores de energia também foram instalados. Estão sendo instalados em torno de 96 medidores. Antes, nós já tínhamos no Centro Politécnico, por exemplo, o único medidor de energia. Agora foram instalados 89 medidores. Com isso, nós teremos uma visão do que está sendo gasto em cada prédio e poderemos realizar ações específicas, orientando como é que poderia ser reduzido o consumo. Para ajudar a estruturar ações de eficiência energética, foi criada a Comissão Interna de Conservação de Energia, conhecida como CIS. O papel dela é poder, então, subsidiar, organizar, fomentar e coordenar várias ações que possam fazer com que o consumo de energia dentro da nossa universidade seja um consumo mais consciente. Com isso, ganhará toda a comunidade. O projeto possui duas frentes. Uma dela é de eficiência energética, que diz respeito às atividades de diminuição de gastos e controle de energia. A outra é a linha de pesquisa e envolvimento, que desenvolve o conceito de mini-rede ou microgrid. Tudo que tem numa microgrid, a gente está montando aqui com recursos desse projeto de pesquisa e desenvolvimento. E isso está gerando também bolsa para alunos de mestrado, bolsa para alunos de doutorado, renovar os equipamentos aqui da universidade, montagem de laboratórios e tudo mais. Esse também é um conceito que no setor elétrico só se fala nisso, em ponto de vista da distribuição. E isso está sendo montado aqui. Então, os nossos alunos estão tendo acesso a um domínio bastante importante, bastante relevante no setor de energia elétrica. No dia 10 de outubro, foi divulgada a lista com os vencedores de 2019 do Prêmio Literário Biblioteca Nacional, um dos mais importantes do país. Dois servidores da UFPR conquistaram o pódio do prêmio. A bibliotecária Rosi Vilas Boas garantiu o terceiro lugar na categoria Literatura Juvenil, com o livro Laila, a Menina Síria. E o professor de Literatura Brasileira, Luiz Bueno, que está aqui com a gente no UFPR Notícias de hoje, foi o grande vencedor na categoria Romance, com o livro Paradeiro. Seja bem-vindo, professor Luiz, e claro, parabéns pela sua conquista do prêmio. Obrigado. Então, professor, sobre o que se trata o livro Paradeiro? É um romance que segue a trajetória de três personagens, não tem só um protagonista central, são três, cujas histórias vão se entrelaçando. São três pessoas que vivem situações bem difíceis. uma mulher que, enfim, se conscientiza que está com câncer e tem que lidar com isso. É uma velhinha, né? Essa mulher é uma mulher madura, na faixa dos 50 anos. Uma velhinha de 80 que está com Alzheimer, assim, demência, e também toma consciência nesse processo de ida e vinda da consciência. e um rapazinho jovem, de 23 anos, em 1938, com tuberculose. Não sabendo se... começando um tratamento, né? Então não sabe se vai sobreviver ou não. Então são três trajetórias, assim, mais ou menos no limite, né? É disso que o livro trata de forma geral. E como que essas histórias, elas se interligam? Elas se interligam mais pelo espaço, né? Do que propriamente pelo enredo, né? Porque como todas as personagens vivem experiências importantes numa cidade que se chama São José dos Campos, fica no interior de São Paulo, esse menino que eu falei, por exemplo, se chama Pedro, ele vai se tratar lá, porque na década de 30 a cidade era uma cidade de sanatórios para tuberculose, né? Então é mais ou menos o espaço que faz uma relação entre os personagens. Não há uma continuidade de enredo. Inclusive são tempos muito diferentes, né? Como eu disse, o menino, a história dele se passa em 1938 e a gente sabe porque essa parte do romance é narrada por cartas, então as cartas são datadas. Uma outra história, a da mulher mais madura, é do ano 2000 e a da velhinha com Alzheimer, não dá para saber porque ela está com Alzheimer, né? Então, professor, nos cenários dos grandes prêmios literários, que a gente tem o prêmio Jabuti, o prêmio Sesc, por exemplo, qual que é o peso, assim, para você de ganhar esse prêmio literário da Biblioteca Nacional? Ah, o peso é grande, né? É um prêmio importante. Desses que você citou, eu acho que ele é tão importante quanto o Jabuti, embora o Jabuti talvez seja mais conhecido, também é mais antigo, né? É um prêmio que é dado desde os anos 60 e esse da Biblioteca Nacional tem só uns 20 anos, 20 e poucos anos. E é diferente do prêmio Sesc, o prêmio Sesc premia obras ainda inéditas antes de serem publicadas, né? Mas é, de fato, talvez um dos mais importantes, ou pelo menos mais divulgados, né? Tem muitos prêmios literários no Brasil, mas o da Biblioteca Nacional é um dos mais... Enfim, que chama mais atenção, né? E qual foi a sensação quando você soube que você foi o vencedor do prêmio? Foi ótimo, né? Foi bom. É o meu primeiro romance, né? Então, a gente fica com uma certa expectativa de que resposta vai ter. Hoje em dia, os jornais não têm muito mais espaço para resenhas e tal, né? Por exemplo, desse livro, até onde eu sei, saíram só duas resenhas. E... Então, o prêmio é muito bom porque ajuda a divulgar, né? O livro e tal. Então, foi uma excelente notícia. Sem contar, evidentemente, o que tem de... Para um estreante, né? Apesar de mais velhinho assim, O que tem de alegria, a própria ideia de que alguma instância, né? Achou que o livro era bom e tal. É muito bacana isso. Bom, e aqui na UFR, a gente teve uma bibliotecária, né? Que também está aí no pódio do prêmio, né? Ganhou na literatura juvenil. Qual que é a importância, assim, tipo... Está representando a UFR nesse cenário de um grande prêmio literário no país? Ah, é legal porque mostra que a universidade tem, de fato, uma vida, né? Muita gente associa a universidade a uma coisa meio velha, meio... né? Na área de literatura, muita gente acha isso. Ah, só estuda um autor morto. Não, tem até uns autores vivos dando aula lá. É bom isso, né? Sim. Bom, muito legal. Então, professora, eu queria agradecer, então, sua presença aqui. E dar os parabéns, né? Mais uma vez. E, quem sabe, aí outros livros, venham outros prêmios. Vamos ver. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Bom, e no último domingo, uma tartaruga cabeçuda foi avistada em Guaratuba, no litoral do estado. O Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar foi notificado para atender o animal. Uma tartaruga cabeçuda foi localizada no litoral paranaense no último domingo, dia 20. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR foi acionada para realizar o atendimento. Para a proteção do animal, a área foi isolada até que a equipe do Centro de Estudos do Mar chegasse ao local. A tartaruga cabeçuda estava debilitada e pouco responsiva, e por isso foi encaminhada para a sala de estabilização do Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, da UFPR, para receber os primeiros medicamentos. Se você avistar um animal marinho morto ou debilitado, é importante entrar em contato com a equipe do Centro de Estudos do Mar. E será que a chuva dá uma trégua nesse início de semana? Confira a previsão do tempo para os próximos dias. O tempo fica mais estável nesse início de semana. Na terça-feira, podem ocorrer chuvas nas regiões norte e leste do estado. As temperaturas aumentam e o sol volta a aparecer, entre o noroeste, oeste e sudoeste do Paraná. Em Jandaia do Sul, a mínima é de 17 e máxima de 26 graus. Matinhos tem mínima de 16 graus e máxima de 20. Uma massa de ar com baixo índice de umidade que passa pelo Paraná, diminui as chances de chuva na quarta-feira. Na região leste, o tempo continua fechado e com temperaturas mais baixas, devido à umidade do mar. Em Curitiba, a máxima chega aos 23 graus com mínima de 13. Toledo tem mínima de 14 e máxima de 29 graus. Na quinta-feira, as temperaturas sobem de vez com a presença do sol na maioria das regiões. Em Pontal do Paraná, a mínima é de 19 graus e máxima de 26. Palotina tem máxima de 32 e mínima de 17 graus. O FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Muita sua sugestão de reportagem, críticas e elogios são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri